Algumas VPNs vão te prometer isso e te protege contra maus. Só que na verdade, o máximo que ela pode fazer aqui, já que a comunicação está passando por ela, ela vai filtrar essa comunicação, ela vai atuar como se fosse um firewall. Então o que acontece? Como ela recebe pacotes do site de destino, ela pode bloquear o que chega. Então se tiver algum domínio malicioso se conectando a essa página, ela irá bloquear. Só que ela não impede você de, por exemplo, se conectar a um e-mail e baixar um arquivo malicioso pelo seu e-mail, por exemplo. Ou acessar um domínio que se parece idôneo, um domínio que a VPN ainda não conseguiu identificar como malicioso. Então o que ela faz? O máximo que ela pode fazer é criar uma lista de servidores maliciosos, de domínios maliciosos, conhecidamente maliciosos, e ela vai colocá-los em uma espécie de lista negra. Então que esse servidor malicioso tentar fazer com que informações sejam coletadas através do seu browser, ela vai impedir. Então ela atua como uma espécie de firewall. Porém, há vários tipos de ataques ao qual ela não pode proteger, como eu falei sobre o phishing. Não vai adiantar nada, você vai se comunicar com o seu provedor de e-mail e ela não vai impedir isso. Ela não vai impedir você de baixar um anexo infectado. Ela não impedirá ataques direcionados ao site JavaScript, por exemplo. Elas vão dizer que, de fato, isso vai te proteger um pouco contra aqueles domínios conhecidamente maliciosos. Não todos, vários outros, ela não vai conseguir proteger. Ela é incapaz de fazer isso. E eu coloquei aqui agora, ela não te protegerá contra qualquer tipo de ataque que explora JavaScript, por exemplo. Para isso, você vai ter que ir até o navegador e usar a proteção ou a proteção do navegador, e aí isso vai te proteger. VPN não vai te proteger nem ataques direcionados ao site que você está acessando, ao seu navegador, nem contra arquivos maliciosos, malwares. Ela não vai te proteger contra isso.